Olha, o bairro Concil, onde está localizado a sede do Grupo Gazeta de Comunicação, está cada vez mais violento. Nesta sexta-feira, ladrões atiraram contra uma mulher que estava chegando em um prédio aqui na comunidade. Oliveira Júnior traz as informações. Toninho, a tentativa de homicídio foi registrada por volta das 8 horas da noite de ontem, aqui em frente a este edifício Gisela, número 234, que fica na rua Oriente Tenuta, aqui no bairro Concil, para localizar o telespectador e você, até mesmo você, Toninho, nós estamos aqui a 200 metros da sede do Grupo Gazeta de Comunicação. E essa é uma das principais avenidas aqui do bairro Concil, que infelizmente, nos últimos meses, tem sido alvo de bandidos que têm cometido assaltos, roubos, furtos aqui na região. E nesta noite, uma tentativa de homicídio. Uma mulher de 49 anos estacionou o carro aqui, estava chegando aqui na garagem para visitar uma amiga, quando foi interceptada por um gol de cor prata com dois elementos armados. Um deles ficou no volante do gol, o outro entrou no carro dela de posse de uma arma de fogo, um revólver, e na confusão, no susto, ele acabou efetuando um disparo que atingiu o braço esquerdo da vítima. E saíram correndo com um disparo, se assustaram, os bandidos saíram, e aí todo mundo já olhando para fora, correria, e a vítima conseguiu descer pela Oriente Tenuta até um posto de combustível que fica na esquina, onde foi pedir ajuda. Imediatamente a polícia chegou, o SAMU chegou para prestar socorro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ela preferiu não ser atendida pelo SAMU e foi levada pela amiga para um hospital particular, que fica do outro lado da avenida do CPA. Com imagens de Edilson Paulo, Oliveira Júnior, para o Cadê Anelis. Com imagens de Edilson Paulo, Oliveira Júnior,